Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um bolo de arroz com apenas três ingredientes. Nós vamos usar o flocão de arroz. Um copo de flocão de arroz, dois ovos e três bananas. É um bolo muito fácil, muito rápido. É uma ótima opção para o café da manhã, o lanche da tarde, o lanche da noite. E é um bolo saudável. Não é um bolo que vai aumentar os triglicerídeos. É um bolo saudável. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Sem leite, sem trigo, né, Sarinha? Sem leite, sem trigo, sem maisena. Então, vamos lá! Vamos lá! Meus amores, eu vou mostrar aqui para vocês. Gente, as pessoas perguntam o que é flocão de arroz. Gente, aqui no Nordeste, olha. Flocão de arroz, tá vendo? Que as pessoas dizem que eu nunca mostro. Flocão de arroz e a mesma massa de arroz. Aqui em cima tá dizendo farinha de arroz, flocada. Aí aqui, ó, flocão de arroz. Que é a mesma massa de arroz. Olha, meus amores, tá vendo? Aqui vende é muito baratinho. Acho que chega a R$2,50, R$3,00 no máximo. Então, vamos lá! A gente vai precisar de três bananas. Já está aqui, bem madurinha. A gente vai amassar essas bananas, gente. Bem amassadinha, tá? Vamos precisar de quantos ovos, Sarinha? Apenas dois ovos. E um copo de massa de flocada de arroz, né, Sarinha? Sim. Aí, meus amores, a gente vai amassar agora as bananas. Pera aí, ainda. A banana, quanto mais madura, mais molinha é, gente. Essa aqui tá madura, mas não tá muito madura, não. Então, eu vou ficar aqui amassando a banana e já já a gente voltar. Então, pessoal, voltando, eu já amassei aqui as bananas, né, Sarinha? Agora, a gente vai, pessoal, reservar essas bananas que tá amassadinha. Aqui a gente tem o que, Sarinha? Dois ovos. Aqui a gente vai bater, tá, meus amores? Não precisa de batedeira nem de liquidificador. É um bolo feito na mão. Com poucos ingredientes e saudável. 100% saudável, né, Sarinha? Sim. Pronto, pessoal. Aí, o que a gente vai fazer agora? Aqui a gente tem o copo de massa flocada de arroz, que eu mostrei agora há pouco. O... A embalagem. E aqui a gente vai colocando a banana, vou dividir essa banana aqui em duas partes, pra a gente ir colocando de pouquinho os ingredientes. Enquanto eu misturo aqui, Sarinha, esses ingredientes, eu queria pedir o quê? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Agora que a gente já terminou de colocar todos os ingredientes, a gente vai misturar, você pode misturar com fuê, com a colher de pau, com o que você tiver, tá? Rapidinho, ó. A massa já toda já se mistura, ó. Pronto. Aí, Sarinha, é opcional, né? Explica aí. Iremos usar uma colher de fermento. É opcional. Se você fizer sem o fermento, também dá certo. Só que, talvez, ele fique menor. Porque o fermento vai ajudar o bolo a crescer um pouquinho. Essa, Sarinha. Isso mesmo, pessoal. Agora a gente já misturou tudo. Agora aqui a gente vai precisar de uma forma, né, Sarinha? A forma já está aqui, meus amores, ó. Aí, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai precisar de... Duas colheres de açúcar e uma colher de canela, que nós iremos polvilhar a forma. É opcional, a gente só iremos fazer isso para o bolo ficar mais bonitinho na hora da foto, de desenformar, porque ele fica tipo caramelizado. Então, pessoal, voltando. Agora a gente já ajeitou a forma, né, Sarinha? A gente polvilhou a canela. Açúcar e canela. Agora a gente vai colocar, ó. Duas colheres bem cheias de açúcar e uma colher de canela. Meus amores, a gente vai levar para o forno, tá? Esse bolo, ele fica pronto muito rápido, porque não tem trigo nele, né? Bem rapidinho, ele vai ficar pronto dentro de 20 minutos, 25. Eu já liguei o forno, tá? A temperatura de 180 graus. Quando esse bolo estiver pronto, a gente volta para mostrar como ele ficou. Então, até já, meus amores. Então, pessoal, depois de 30 minutinhos no forno, gente, de 25 a 30 minutos, olha como ele ficou, meus amores, ó. Ele já esfriou, tá? Agora a gente vai fazer o quê, Sarinha? Desenformar e tirar uma fatia para ver como ficou. Isso. Então, vamos lá. É um, é dois, é três e... Olha, meus amores, como ele fica. Ele fica com esse aspecto de caramelizado, né, Sarinha? Sim. Se você colocar o caramelo, senão ele vai ficar um bolo normal. Então, pessoal, agora chegou o melhor momento que a gente vai tirar uma fatia, né, Sarinha? Sim. Para vocês verem como ele ficou por dentro. E aí, meus amores, estão servidos com café, com suco, com chá, tudo de bom. Olha como ele ficou, meus amores, ó. Ui. Desculpa, meus amores, ó. Então, ficou assim, né, Sarinha? Sim. Então, meus amores, então ficou desse jeito, gente. Com certeza deve estar uma delícia. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. É fofinho, fofinho. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, se eu venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.